Olá Guerreiros Ternos! Beleza galera? Bem pessoal, vou fazer para vocês uma série curta de quatro vídeos relembrando relembrando a gara, fizemos uma pequena mudança aí na build das garas em virtude das mudanças que houveram no offrame, agora tem cristais que aumentam a força do poder, cristais que aumentam a duração da habilidade, é o desafio, o último vídeo vai ser a gente desafiando lá a pior missão para a gara que é a interferência contra Grinir, que Grinir tem uma armadura pesada e inimigos com armadura alta são fortes, tem uma resistência muito grande contra contra a gara, tá certo? Não vou dar spoiler desse último desafio aí, eu vou rolar aí a gameplay para vocês no último vídeo da série, serão quatro vídeos e esse vai ser o último vídeo da série, já combinei com os meus amigos, tenho outros cinco amigos engajados para poder fazer esse desafio, tá certo? Então no vídeo de hoje vou só dar uma dica para vocês rápida, porque em regra a gente joga em quatro pessoas, contar com a gara, tá certo? Mas tem sempre aquele problema, é difícil encontrar jogadores que jogam de gara, é difícil até mesmo ter amigos para jogar, tá certo? Quem dirá ter quatro jogadores com gara, tá certo? Não é fácil de encontrar. Então no desafio de hoje, eu vou mostrar para vocês, gente, que duas garas apenas, duas apenas, causam um acúmulo de dano absurdamente alto, tá? Eu já vi com o meu amigo Aranha aqui, ó, 20 milhões de dano, cara, 20 milhões, quebrando a barreira, três vezes, cara. Demora o quê? 20 segundos para fazer? 15 segundos? Dá para fazer isso no início da missão, antes de começar a defesa, antes de começar a sobrevivência, antes de começar a interferência, 20 milhões de dano em apenas 20 segundos, tá certo? Cara, 20 milhões de dano é suficiente para você matar qualquer bicho que cruzar no teu caminho, cara. É dano para cacete, tá certo? E no final, eu vou deixar aí para vocês um desafio, é, meu amigo Aranha e eu, cada um vai uma vez matar 10 Jeff Gunner e 10 Bombard. Será que a gente vai conseguir? Nem sei. Ainda não testamos isso ainda. Tô propondo aqui um desafio e talvez a gente nem consiga, tá certo? Mas vamos tentar e ver o que acontece, tá certo? Vamos pular aí para a parte aí que a gente faz 20 milhões aí em 10, 15 segundos. Beleza, galera? Habilidade. Pronto. Bem, pessoal, conforme vocês puderam ver aí, tá? É, três batidas, tá? Na sequência aí que a gente faz mais violenta, 21.5. 21 milhões de dano e meio. Vocês contaram aí quanto tempo demorou para fazer? Uns 10 segundos? Mais ou menos isso. Porque a Madurai, que meu amigo Aranha faz... Dura quanto tempo, Aranha? Sete segundos? Quer Madurai? Sete segundos. Sete segundos, tá certo? E a gente praticamente para de fazer quando acaba o efeito da Madurai. Na interferência que a gente vai fazer, a gente só quebra duas vezes, tá? Conforme vocês puderam ver ali, os dois maiores danos é na primeira e segunda batida, que tá com efeito da Madurai. Depois o dano já cai. Então não compensa o gasto de energia. Porque quando é no Steel Path, demora para você poder usar outra recuperação de energia. Então a gente só usa duas. Quebra as duas primeiras, vai jogando. Lá na frente, quando virar uma rodada ou duas, a gente quebra mais uma vez e assim vai acumulando, tá certo? Agora, vamos lá no nosso desafio, hein? Vai lá. Vai que eu vou lá daqui de longe. Não vou me meter na tua treta não. Dá teu jeito aí. Vamos lá ver se tu consegue matar sem que eles te matem. Ué, já matou? Caralho, agora vou eu. Quem que eu fiz agora? Então, pessoal, como vocês puderam ver, o dano causado é muito alto, tá? Se eu tivesse com menos de 10 milhões, já seria hit kill aqui nos inimigos, tá certo? É até covardia com os inimigos, tá certo? Eu cheguei até a mudar a minha build para levar o Prime de Surrey Footed lá no Exilus. Cara, aí eu me arrependi de ter feito isso. Agora está atrapalhando a minha build, porque geralmente eu levo o Power Drift no Exilus. Agora está atrapalhando a minha build, mas tudo porque eu fui fazer um teste que no final das contas nem compensa, tá? Porque eu não jogo sozinho, tá certo? Para eu poder fazer esse dano muito alto aí de gara, eu preciso de duas pessoas, tá? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui como que o alcance é imenso. Porque tem duas garas, gente. Se tivesse uma gara só, o que que ia acontecer? Eu não ia conseguir fazer tanto alcance e nem tanta duração, porque eu ia ter que mesclar a build. Eu ia ter que reduzir força, ia ter que reduzir alcance, ia ter que reduzir duração, tudo para fazer uma gara só. Agora com duas garas, que na minha opinião é a maior sinergia que tem nesse jogo, cara, fica muito mais fácil de fazer a build, porque dá para dividir, enquanto uma gara fica de suporte, outra gara fica de ataque. Compensa bastante, tá certo? Mas, build é um assunto para o próximo vídeo. Esse vídeo foi só mesmo aí para matar a curiosidade. Quanto de dano que duas garas conseguem fazer, tá certo? Não temos todos os cristais vermelhos ainda, tem apenas três que saíram no jogo. Não tem como fazer mais que três. Só se der a grande sorte de ter pego os três evoluídos, né? O que é quase impossível, né? Vai dar sorte assim lá longe, né? Meu amigo Esguicho Oliva pegou dois, né, cara? Eu não peguei nenhum vermelho evoluído, tá certo? Porque depende de sorte, né? Não é vontade, é sorte. Então, pessoal, o vídeo foi esse, tá certo? Queria agradecer ao meu amigo Aranha, que me ajudou aqui. Meu amigo Pitalino também, que está na par aí com a gente. Já fez a build da gara, da gara que a gente está chamando de gara buffer, tá? A gente vai no esquadrão com uma gara de suporte, uma gara de ataque e duas gara buffer, tá? Vou mostrar a build para vocês. Vou mostrar como que esse dano aqui de 21 milhões aumenta quando tem as quatro garas no esquadrão em vez só de duas. Vou mostrar como que essa sinergia funciona, para vocês verem como que funciona detalhadamente, tá? Mas isso vai ser em outros vídeos, tá? Tem que quebrar. Esse vídeo já ficou longo, só que eu mostrando uma coisa tão simples. Imaginem mostrar uma coisa detalhada. Um vídeo só ia ficar mais de meia hora. Então fica ruim de fazer um vídeo assim. Beleza, galera? Então, antes de terminar. E aí, Aranha, o que você achou das gara? Ficou legal desse jeito? Viá, viá. Se antes era bom, agora tá bom. Melhor, né, cara? Uma duração de 60 e 63 segundos, cara. É mais de um minuto com habilidade, porque tem duas garas. Se fosse uma gara só, já não dá. E aí, Pitalmino, você gostou da gara? Você que bateu o recorde lá na missão, como é que ficou? Gostou? Já, já, já. Melhor, recorde. Ai, ai, ai. É, gente, obrigado, tá certo? Eu acho que Warframe é um jogo que eu jogo já há bastante tempo. É, mas o maior objetivo do jogo é isso, cara. Não é você só ficar forte, mostrar, fazer vídeo mostrando que tá matando inimigo 10 mil. Ih, cara, isso tudo é consequência de você ter gostado do jogo. Que quando você gosta, cara, você vai evoluir naturalmente. Você vai querer upar as cartas, você vai querer botar fora, vai querer ficar forte no jogo. Mas tudo isso porque você gostou do jogo. A primeira coisa mais importante é você se divertir, cara. Não adianta você estar no jogo se sentindo apenas obrigado a ficar jogando o jogo porque você tá obrigado a jogar o jogo. Cara, não compensa, tá certo? Uma coisa que eu reparei aqui agora tá com 72%. Eu acho que você fica com 90% quando tem 4 garas, né? É, é. Ué, fiquei na dúvida. Vamos fazer aqui ao vivo, aqui? Não, porque não tem... Eu fiquei na dúvida, peraí. Eu acho que eu não fiz isso aqui, ó. Ah, peraí, jogar o espectro. Olha o vivo, gente. O vivo já tá longo mesmo. O vídeo já tá longo mesmo. Vamos ver. Espera aí, corno. Vamos ver. É, realmente não funciona. Preciso de mais Power Donation pra poder fazer com 90%. Até isso, gente. Até isso. É difícil, tá certo? Só com 2 garas, como eu tô com Power Donation na build, que reduz a minha força do poder, fiquei só com 72%, tá certo? Mas num esquadrão de gara, todo mundo com redução de dano de 90%, é claro, né? Quando a gente tá encarando um nível 5 mil, 6 mil, 10 mil, não importa o seu... A sua redução de dano, que tu vai morrer do mesmo jeito. Perdeu o shield gate, não saiu com o operador, não fez a quarta habilidade, é lona. Não tem jeito, tá certo? Agora sim, muito obrigado aí pela sua audiência e fique atento e não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno.